Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio de Vamos Nos Perder no Victoria 2, e galera, me comentaram aí que, na verdade, para os exércitos você não precisava fazer soldado e tal, era só vir aqui construir, mas, sinceramente, não tem nada, tipo, ali diz que a gente só pode suportar 3 brigadas e nós temos 10, então, eu tô achando que é isso mesmo, cara, acho que era soldado e eu não tô conseguindo ter soldado suficiente para manter aí meus exércitos, e fica por isso mesmo, eu não sei. Ok, bom, produção, brigadas por mobilizar, a gente pode mobilizar os pobres também, né, mas isso aí não vale a pena agora, eu acho que vai dar mais treta, bom, resumo aqui, a gente pode baixar também um monte de ideias aí, baixar a consciência do povo, mas, pelo que eu tinha lido, a gente pode tentar evitar a guerra civil, se a gente conseguir, né, que esse movimento aqui esteja bem forte, né, ele tá com bastante gente, mas não tá com muita militância, né, a gente precisa forçar isso aqui para abolir a escravidão e tudo mais, e aí a gente evita a guerra civil. Falaram que também é um negócio quase impossível de conseguir, mas, é, às vezes pode, quem vai que cola. Bom, de qualquer forma, também falaram para mim subir as tarifas, então, vamos seguir aí a ideia da galera. Ups, é, credo, peraí, quase nada. Bom, é alguma coisa, né, falaram para subir a tarifa, vamos subir a tarifa aí. Aham, olha, cadê a população e tal, também temos ideias aí, idealismo que estamos fazendo, cadê idealismo, tá, mais pesquisa, né, então, uma ideia que a gente vai usar para conseguir mais pesquisa, né, com um efeito de bola de neve, né, quanto mais você investe, mais pode ficar investimento. Então, vamos lá, falando nisso, cadê meu exército, meu exército, acho que tá preso ali, né, então, é, fazer o quê? Eles estão com os soldados ali, ah, eles estão cheios, né, então, acho que os soldados que eu andei fazendo, eles não foram para lá, porque eles estavam vindo para cá, então, eles encheram os meus exércitos. Foi isso que aconteceu. De qualquer forma, ah, sim, falaram que tinha alguns portes que não estavam no máximo, né, vamos pegar aqui por, ah, forte, não, base naval, né, podemos fazer uma aqui. Expand, é, dá para ver por estado, mais fácil na região, então, aqui já tem uma, aqui, tá expandindo, beleza, aqui, será que tem um botãozinho mais fácil para a gente ver isso aqui? Deve ter, eu que não estou sabendo, base naval tem uma nível 1 aqui, continua expandindo, e também, isso aqui é essencial para pontos de colonização e tudo mais, ó, também dá para fazer umas ferrovias, mas, sei lá, tá, falando nisso, aqui. Vou expandir mais uma, expande aí, vou expandir todas as bases navais, aqui não está dando porque, acabou a grana, é isso? Ih, rapaz, consegui estourar com a minha grana, tá, política, tá, liberal está ganhando mais poder, também foi recomendado ir para o partido liberal, falando que era um pouco melhor, né, Então, estou tentado a fazer isso mesmo, ah, assim, podemos fazer aí um, um, cadê, uma província colonial, é isso? Protectorado, aqui, pegaram protetorado, beleza. Então, a decisão da amistade, a amistade, acho que ele é navio negreiro, né, aí todo mundo ganha mais dois de consciência, e o pessoal está mais a favor aí de tirar escravidão, beleza. População está crescendo, a literatura romanticista, tá, a gente ganha um pouco mais de prestígio, beleza. Opa, a grana parece que está subindo, bastante até, hein. Ah, incidente colonial. França. Ah, os Estados Unidos ganha um Casbelli contra a França. Não. Opa, eu cliquei sem querer. Bom, eu acho que eu não queria mesmo, né, então... Tá, temos aqui algumas, alguns poucos diplomáticos, vamos subir, sei lá, com a França. Cristian Relations, será que tem chance de fazer? Não, né, porque muitos poderes, aliados, Great Power, né, tem como ver aqui quais são os aliados deles? Cordial, Frey, Sphere. Ou será que Great Power não faz aliança com Great Power? Não lembro. Bom. Deixa eu ver, deixa eu ver. Minha opinião... Minha opinião... Aqui é military rating, né, então a gente pode ver quem são os melhores, tipo, Império Chinês. Formar aliança. Eles não vão aceitar que estamos com relação negativa. Subiu agora. Vamos ver se muda alguma coisa. Forme alliance. Não, menos, não sei o que, porque considerações políticas, relações, tipo do governo, menos 20, civilizado contra o não civilizado, ínfame, distância, muitas alianças, força do exército. É, bom, eles não gostam da gente, já dá pra entender. Wang Shi, deve ser um coisa chinês também. Nossa, Reino Unido ali. Rus também, acho que não vão, né. E muitos poderes, grande, tá. Rus também, nem fodei, não vai conseguir. Opa, menos 55. Eles não tem tantos poderes... Ah! Liberações políticas, mais 83. Relações. Então, acho que se eu investir na Prússia, eu acho que talvez eu consiga. Vamos continuar aqui, vamos deixar passando tempo. Explorations, vai lá. Cruzados, morais, tá. E aí? Não, menos 47 ainda. É realmente... Eu subi o exército, talvez. Mas o exército não tá, ó. 10 de 4, né, tá melhorando ali. Rebeldes, estão dando treta. Mais cruzados morais, dando treta. Mais rebelde, ganha militância. Ô, caceta. Falando nisso, minha infamia aí tá meio grandinha, né. A gente tem que esperar. Isso aqui. Prestarters. Debate da escravidão, não sei o quê. Tá, então deixar eles... Querem um pouco de consciência. Eu acho que é isso que eu preciso pra tentar impedir a guerra civil. Apesar de que eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir, velho. Eu acho que eu tô cavando minha própria cova aí. Tentando, né, impedir essa guerra civil de acontecer. Mas beleza. Uhum. Vamos voltar. O que é isso aqui? Ah, nossas... Um monte de ferrovias foram construídas aí por perto, né. Ó, aqui tem... Por que vocês não estão conectados, velho? Isso aqui é a ferrovia, ferrovia dos dois lados. Conecta criatura. Ali, ó, também tem dois estados, um do lado do outro. E não tá conectando. É, realmente eles estão derpando ali na ferrovia. E aqui tem? Não, né? E daria pra expandir uma ferrovia. Também. E seria uma forma de chegar, né, mais rápido no México. Tá bom? Vamos deixar eles construindo aí. Os lados morais e tal. Vai importando aí um monte de... Isso aqui. Todos os pobres ganham consciência. O resto ganha pouco. Tem mais pobre, né, então. Ganha mais consciência aí no povo geral. Como é que tá funcionando aí? Politics. Agora finalmente tá começando a ganhar militância. Tá mais prestígio aí de uma descoberta. Legal. Nossa, a gente parece que tá ganhando ainda mais agora. Será que é porque a gente tá subindo nos ranks de... Cadê? De poder? Não sei. Talvez é isso aí que tá rolando, né? Que tá dando mais... Vamos lá. Sobe relação aí com a Prússia. Quem sabe, né? Ó, tá subindo aí nossos soldados. Realmente eles estão... E aí com a população crescendo normal, né? Começa a aparecer mais soldado normalmente. Então a gente vai esperando aí. Até que isso aqui... Não tem opção. Não adianta nem ver, né? Cara, é tanto evento... Que, meu, a gente acaba meio que se importando cada vez menos com eles. Tá, tá, tá. Os outro derps, né? Será que eles tinham chance? Relações negativas. Por isso eles não iriam. Vamos ver. Você... Também não. Menos 45. Apesar das relações que tá aí... É, boas. Considerações políticas, né? Então... Deixa eu ver. A Espanha teria chance? Menos 34. Tá mais perto. Considerações políticas estão bem boas aí. Sociedade anti-escravidão. Aumenta aí mais... Consciência e tal. Tá, vamos ver como é que tá aí. Deve estar expandindo, né? Aquele monte de coisa. Falando nisso, nem tinha chegado ali. Opa! Terminamos a pesquisa. Agora a pesquisa em si está melhor, tá? Cavaleiros, não sei o que. Consciência pra todo mundo. Tá, um monte de consciência. Chapa de consciência aí pra gente fazer reformas. Aliás, as reformas não são úteis. Opa! Podemos fazer algumas reformas. Graças à consciência do povo. Então, as reformas, né? Normalmente, não. Em alguns casos, elas são bem desejáveis. Mas, em outros casos, elas também podem ajudar bastante, né? Que elas fazem a nossa sociedade ficar mais atraente e atraem imigrantes, né? Como nós somos uma nação aí de imigrantes, isso aumenta muito, né? A gente crescer a nossa população. Tá? Então, grupos políticos. O que isso aqui faz? Diminui o suporte pra quem tá no poder. E, ó, e atrai os imigrantes, né? Pra ainda na sociedade. Então, é interessante. Sistema de voto. 0,9% da população que é essa reforma. Né? Não... Só muda aí o... Modo. Né? Não tá dizendo nenhum bônus aqui. Né? Interessante. Sei lá. Franchise. Voto universal. Vai atrair mais imigrantes. Aí... O voto dos ricos no sistema atual é 300%. Da classe média é 200%. E dos pobres é 100%. Tá? Nesse sistema é 100% pra todo mundo e atrai um pouquinho mais de imigrantes. 25% da população quer essa reforma. 143 mil lobistas querem esse negócio, tá? Isso aqui, menos da população, mas tem o mesmo efeito, né? Nos imigrantes. É mais 1%. Acho que eu pego esse aqui que parece mais seguro. Beleza. Agora não dá pra fazer mais reforma no momento. Momento e tal, ó. Sufragio aí, ó. Vixi. Ficou ainda mais forte. Será que rola isso aqui? Radicalismo 45%. Isso aqui é radicalismo? Isso, 45%. É, radicalismo aí dos sufragistas. Tá bem alto. Tá. Cada vez mais gente da população tá querendo essa reforma. Até 1842, cara. 29 de setembro pra gente fazer isso. O que é isso? The Essays, tá? A gente ganha 2.200 prestígio. Todo mundo fica mais a favor do moralismo. Caceta. Opa, falando nisso eu não tô pesquisando nada, né? Que derpice. Bom, a gente tá fazendo aí, tá no limite aí de pesquisa, né? Tá no máximo ali. A imigração colonial mais 5%. Parece interessante pra gente crescer a nossa sociedade um pouco mais rápido. A educação fica mais eficiente ainda. Eu tô pensando nisso aqui. 1336. E aí já ficou disponível. Não disse quanto tempo vai levar. Bom, vamos fazer isso aqui. Olha, parece que vai bem rápido, viu? Tá, todos os aristocratas, capitalistas ou... É, esse daqui o mais de baixo vai ganhar mais consciência. Bom, parece que vai funcionar, né? Trair mais gente. O que eu quero é crescer a nossa população cada vez mais rápido. Também não podemos fazer guerra, né? Porque temos muita infamia. E eu tô com medo de passar de 25. Se passar de 25, cara, você pode esquecer. Vai todo mundo declarar a guerra a você. Os grandes poderes vão declarar a guerra a você. E você meio que toma naquele lugar. Tá, os outros derps. Não gostam disso, né? Porque eles têm muitos poderes Great Power. Vocês? Menos sério. Vamos subir um pouco de relação. Quem sabe, né? A gente mantenha aí os poderes grandes do nosso lado. Se tiver algum incidente internacional. Aí, quem sabe, eles não entram aí do nosso lado, né? Pra nos defender. Então, nisso, nossa. Tô derpando aqui. A Venezuela tá 100% já de... Já tá na esfera aí. Então, Tira aí, ó. Aliás, deixa um pouquinho. Só pra ganhar um pouco de influência. Peru também. Aumentar a opinião. Cordial. USA. Como é que eles estão? Tem isso aí. Cordial com... Eles... Cadê? Neutro, neutro, neutro. Bom. O México tá querendo zoar, né? Vamos... Cadê? Vamos tirar a opinião do México aí. Neutro tá. Então, agora você não tá enchendo mais o nosso saco. Poderia fazer uma aliança aí. Será que... Ó, vocês que estão assistindo, me ajudem. Vale a pena fazer uma aliança com todo mundo da minha esfera ou deixa quieto? Deixa aí o seu recado aí pra gente saber como proceder. Mas, de qualquer forma... Eu sei. Acho que eu vou tirar isso aqui. Peru também. Peru não tá na nossa esfera, né? Tem que investir mais um pouco. Venezuela. Tá. Deixa só um pouquinho. E vamos pegar, tipo... Brasil, né? Brasil. Aliado e tal. Não tá na esfera de ninguém. Eu acho que eu vou começar a investir neles mesmo. Vamos colocar eles na esfera aí, mano. Primeiro Brasil junto de nós. Tá. Uma música romanticista aí, né? Tá. Mais um de prestígio. Falando... E nisso eu tô... Eu tô coisa no Haiti ou não? Haiti não. Havaí? Havaí? Que Havaí? Havaí tem um evento que parece que a gente absorve eles, né? Então, coloca aí. Mesma coisa que vão ser com Texas, né? A gente pode absorver eles por evento. A gente pode fazer com aqueles caras, tá? Beleza. Outra reforma que passou e não foi. Por que não foi? Um desses precisa ser verdade. Tá. Os sufragistas... Tá. Já tá acontecendo, mas... Tá. Um deles é verdade, né? Eles têm mais de 45 de radicalismo. Por que que não pode? Tá. Ganha aí mais consciência e tal. Subra. Já passou. Realmente, passou aí um evento aí. Nós não podemos fazer nenhuma reforma. Não sei por que aconteceu. Ele apareceu rapidinho e depois sumiu. Rebeldes, né? Reacionários americanos. Estão começando a dar problema. O movimento de liberação mexicana. Vamos pisar nesse novo movimento aí. Depois o Texas, né? Mas pelo menos o México a gente pisou. Os sufragistas estão ali. Ah, eles perderam. Tá. Leave them be. Eles perderam um pouco de militância, né? Eles estavam quase lá. Acho que por um momento eles estavam prontos pra, né? Exigir alguma coisa. E depois eles caíram. Talvez sejam esses rebeldes, né? Que tenham entrado aqui nos rebeldes. Ah, talvez tenha sido isso. Eles estão crescendo, né? Poder. Ai, cacete. Será que isso aqui é um prelúdio da minha guerra civil? Opa! Tá acontecendo aqui. Grécia faliu. Tá, Casus Belli contra Grécia. Bom, podemos fazer outra reforma. Infelizmente não é a que eu quero, né? Que vai impedir finalmente o negócio, né? Treta. Ah, Per House. Duas por estado. Atração de imigrantes, 2%. Isso aqui mais 3%. A população vota, né? Continua votando. Bom, isso aqui é uma forma, né? De atrair um pouco mais de imigrantes. Pranchais do voto. Tô com medo de vazer. Se bem que eu preciso. Vai, vai. Que se dane. Fiz aí. Eu acho que isso aqui vai aumentar aí os reacionários. Os rebeldes reacionários. Opa! O debate da escravidão, né? E tragédia nacional. Tá. Aconteceu aí uma tragédia nacional. Deu uma tretinha aí. Moral. O pessoal moral aí tá dando treta e tal. Falando nisso, vamos ver aí se tem alguma coisa dos capitalistas, né? Se tem algum projeto. Um distrito da Colômbia. Vou fazer uma railroad. Vamos subsidiar aí. Max. Por que não? Nova York. Fazer um negócio de... Tá. Investe aí. Pera aí. Vamos abrir uma fábrica. Pode abrir aí. Faz uma outra railroad. E se falir, faliu, mano. Mas pelo menos a gente tá pagando aí. Ó. Ô cacete. Aqui eu paguei. E o negócio, né? Parou. Aí. Agora foi. Sociedade, anti-escravatura. Deixa eles aí. Bom. Eles estão juntando um pouco mais do que eles faltam. É isso? Bom. Parece que o projeto foi adiante. Deixa os caras aí. Eu tô investindo no máximo. E aí ele fala que não dá mais, né? Sei lá. Aí. Agora foi mais um. Opa. Cruzados morais. Não tem muita opção. Fazer uma fábrica de munição. Parece uma boa. Vai lá. Faz favor. Compre tudo aí. Uhum. Isso aqui também. Meu. Já falei que eu vou investir nesse negócio. Vocês não estão fazendo logo. Compre esse negócio aí, caceta. Vocês têm dinheiro. Já tem tudo. Só falta. Acho que falta capitalista pra investir. E é isso, né? Tá faltando. Os otomanos foram na falência. Tá vendo? Vocês não botam imposto no pobre. Dá nisso. Vocês vão à falência. Vamos fazer negócio de roupa. Pode fazer aí também. Como é que tá aí a produção? Deixa eu ver. Fábricas, né? Tem uma fechada. Vamos ver. Tenta abrir aí. Vamos ver o que dá. Ali tá fazendo negócio também. Ali tá produzindo. Vamos ver. Vamos reabrir pra ver no que dá. Às vezes eles conseguem, né? Porque a gente colocou a gente na nossa esfera de influência. E com isso eles fazem uma graninha, né? Começam a ficar lucrativo. Aqui, né? Não tá muito lucrativo, não. Acho que tá faltando, né? Trabalhador. Não falando em trabalhador, população. Cadê? A gente tá fazendo aqui burocratas. Quantos a gente tem? 2,5. 2,5. Não era 5% que eu precisava? Acho que era, hein? Então, né? Ainda falta bastante. O que é isso aqui? Sim, podemos fazer aí influência. Aumentar a opinião do Havaí. Beleza. Cadê a prioridade? Vamos separar prioridade aqui. Peru. Aumentar a influência também. Brasil. Também. E Venezuela. Já tá, né? Acho que bom. Para de investir neles. Tem que ficar de olho aqui. Fair house. Tá. O que aconteceu aqui? Terminamos uma pesquisa. Beleza. Então, agora vamos trair um pouco mais de imigrantes. Mais um foco nacional. Acho que isso aqui é uma boa ideia. Dá pra gente... Opa. Havaí de novo. Boa. Comenta a opinião de novo. Aprenda-me. Estão quase entrando aí. Opa. Outra reforma, né? Que nós podemos fazer. Falando nesses movimentos. Tem sete grupos aqui de rebeldes. Que, né? Que vão dar uma treta violenta. Reacionários americanos. É. Os monarquistas e tudo mais. O poder deles, 4%. Sete brigadas. Olha. Sei lá, cara. Isso aqui acho que não vai ajudar nada, né? Né? Bom. Fazer universal. Falote secreto. Atrai um pouco mais de... Sufrágio. O que acontece aí? Sufragistas. Radicalismo, 45. Será que isso aqui é um requisito pra fazer isso? Vamos ver se... Abaixa o movimento deles. Ah, não. Aumentou. Então tá certo. Era isso mesmo que eu precisava. Né? Aumentar o militar dos sufragistas pra ver se eu consigo tirar a escravidão. Espero que eu esteja certo. Tá. E tá chegando aí os mexicanos querendo me dar mais treta. Uhum. O escravo positivo. Tá. Lei a lei. Então vamos aumentar a consciência aí do povo que quer abolir a escravatura. E vamos ver quanto que a gente vai poder. Vai poder fazer em 27 de julho. 44. Então... Fica de olho aqui. Eu quero... No dia que aparecer. Quero ver se aparece essa opção. Maio. Maio. Junho. Ai, criatura. Opa. Reforma, não sei o que. Então... Mais 10 liberais, né? Ou mais 20 liberais e mais militantes. Tá. Como eles me sugeriram, né? É bom colocar os liberais no poder. Não sei, né? Tô seguindo a dica aí. Vocês estão meio que guiando. Tá com ciência pra todo mundo? Pode deixar. Eleição dos Estados Unidos está começando. Beleza. Ah, 27 de julho, hein? Fica de olho. Espero que não caia com tudo. Tá. É isso aqui. Os aristocratos. Vou deixar os pobres, né? Ganhar um pouco mais. Opa. Tá. O que que tá acontecendo aqui? Tá tendo um debate aí em Pensilvânia. Então a gente pode dar... Free trade, free trade. O protecionismo, né? Então, quem é por favor de free trade? Free trade são os wigs. Os wigs são os liberais, se não me engano. Eu acho que são, né? Bom, pela cor eles são. Então vamos ao lado do... Cadê? Eles ganham mais militância. Aí é foda. É, os reacionários que já não estão muito felizes com a gente, né? Vão ganhar militância. 25% pra cá? Tá. 27. Aí, foi. Será que dá? Não dá. Sufrague, movimento. Radicalismo, 45. Radicalismo é isso aqui. Já tem 45. Eu não tô entendendo isso aqui, ó. Ele tá falando. Pra gente fazer essa reforma... Ó, a maioria do povo de cima. Tá. Um dos dois tem que ser verdade. Então não pode... Ah, um dos dois... Quer dizer... Um dos dois não. Uma das opções tem que ser verdade. Só que ele só dá uma opção que confunde a compreensão do que tá acontecendo, né? Então... Ah... Então tem que ser depois, 1875. Ou não ter o debate da escravidão. Já tem o debate. Então a gente teria que ter essa militância aí muito antes. Entendi. Então, nesse ponto já não adianta nada esse negócio. Ah, entendi. Então, pelo que eu entendi aqui, não tem como impedir mais a guerra civil. É isso? Sendo assim, eu tô, né? Tentado a fazer aqueles negócios que baixam a consciência do povo. O que vocês acham? Devo fazer? Fica aí a pergunta pro próximo episódio. E vocês me dão um help aí. Também posso fazer mais soldados. Eu acho que tô pensando... Tô quase, né? Fazendo aí build army. Fazer aí uma infantaria e tudo mais. Fazer um exército decente aí. Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Curta e compartilha os vídeos que ajudou bastante. Siga no Twitter e no Facebook também, beleza? Então, valeu e falou.